E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Salve! Salve baseado para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Finalmente chegou o grandidinha onde iremos fazer o conteúdo tão esperado. Sim, o conteúdo abrindo as caixas usando o X-Ray aqui na Valve. O que é o X-Ray, Saulinho? X-Ray é isso aqui, acessar scanner. Ele vai escanear a caixa e ver o que tem dentro. E aí você vai me falar, pô Saulinho, nessa região aqui da tela tem uma barra preta. Vocês vão entender o motivo desse risco preto. Essa minha conta eu criei lá na França, então eu consegui desbloquear essa função que só funciona na França. E como eu criei a conta na França, ela funciona no mundo inteiro. Aí, Saulinho, dá para fazer essa conta no VPN? Não sei se dá, deve dar, sei lá. Mas você precisa de um endereço francês, é tudo, eu coloquei o endereço do Airbnb. E qual o motivo da barra preta? E olha só, vou acessar o scanner aqui, ó, veio essa MP7 e para eu pegar esse MP7 eu tenho que pagar. E se eu não pagar, eu não consigo fazer outro, entendeu? Então eu tenho que pagar primeiro, senão eu não consigo abrir outra caixa. Só que na hora de pagar, aparecem algumas informações aqui. E aí eu coloquei essa barra preta para tampar a informação principal do rolê. Perfeito? Então vai ficar com essa barra preta, que não vai atrapalhar em nada, mas vai tampar. E mano, se você está aí no YouTube e gosta desse conteúdo, já deixa o like aí no vídeo e comenta para fortalecer, fechou? Se você puder se inscrever aí no canal, dois vídeos todos os dias. Espero que você goste do conteúdo. Vamos lá! E é assim que eu começo a live. Twitch.tv barra Saulo. E vamos abrir 130 caixas. Aqui no YouTube, vamos fazer duas partes. Um vídeo de 50 caixas e outro vídeo de 80 caixas. Então esse, já abrimos um, né? Esses outros daqui foi o teste para eu conseguir chegar na posição ideal da barra preta, tá bom? Então essas outras seis skins aqui não contam. Já abrimos uma, então vamos mais 49 caixas. E eu vou nessa ordem, tá? São várias caixas aleatórias. Gastei uma nota, porque tem caixa aqui que custa mais de 20 reais. Tem caixas aqui que, pô, na moral, eu paguei 800 reais pelas caixas. Só para vocês terem uma noção. Eu comprei de um amigo meu. 800 reais só as caixas. No Pix. No Pix. E mais as chaves, que vão ser 130 vezes 2,50 euros. Então vai ser uma nota para fazer esse vídeo, velho. Mas vamos lá. Segunda caixa no X-Ray. Usar o scanner. Não veio nada. Mano, vai ser muito legal. Se por via, se por um acaso, conseguimos ganhar uma faca no X-Ray. Terceira caixa. Bora, bora. Aí precisa pagar para poder abrir outra. E não tem a função de abrir várias em sequência. Então tem que ficar toda hora fazendo esse processo. Quarta caixa. Vão contando aí no chat só para a gente não se perder. Quarta. Ah, quinta. Ai, meu Deus. Eu achei que era alguma AK muito foda, clã. Porra. Na hora que apareceu a pontinha da AK, velho, eu falei, estourei. Sexta caixa. Meu Deus do céu. Sétima. Valtou, mano. Oitava caixa. Não, eu. Ah. Nona. Essa caixa gama aí, clã, pode vir em Emerald os caralho. Tá, ok, ok. Qual float? Paga que vê, né? Qual caixa, clã? Nem imagino. Vamos abrindo aqui. God! 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 God, velho! Float 0.08, minimalware, stat track. Aí sim. Dez e nove. Ai. Vinte. Puta que pá, velho. Não dá, não dá. Vinte e um. Ó, bambu. Vinte e dois. Pô, até, tipo, parece a gente tem uma falsa sensação de que é barato abrir caixa, né? Parece aqui dois e trinta e cinco. Mas aí você fala, pô, é euro. Aí é F total, velho. Vinte e cinco. Metade, chegamos na metade das caixas. Metade das caixas desse vídeo agora. No total, a gente vai abrir cento e trinta. Só que nesse vídeo a gente vai abrir cinquenta. E num próximo vídeo, que vai sair aqui no canal, outras oitenta. A galera da live vai assistir tudo de uma vez, porque a galera na live é privilegiada, né? Se você não assiste a live, twitch.tv barra saldo. Vinte e seis. Bonita. Ok, 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 velho. Trinta e dois. Até agora é só a Glock de bom, né? E a Alp. Trinta e três. Ó a faca vindo. Ó a faca vindo. Porra, só muda a animação mesmo, clã. O scan é o mesmo. Trinta e sete. Nossa senhora. Mas, mano, os europeus não eram os privilegiados que ganhavam as skins tudo? Cadê a faca, Gaben? Trinta e oito, vai. Porra, Gaben, eu fui lá na França só pra criar uma Steam europeia. Pra você me dar a faca. Trinta e nove. Vai a faca, Gaben. Quarenta. Mano, quando fica muito pequenininho e não apareceu nada ainda. Ou é pistola ou é faca, tá ligado? Quarenta e um, ó. Ó, ó. Ficou pequeno. Ficou, vai ficar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Gaben. Na moral mesmo, me dá uma navaja, me dá qualquer coisa. Quarenta e três. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e oito. E nove. Bonita essa doze, bonita. Cinquenta. É. As primeiras cinquenta, veio dois itens legais. Essa glock, bem bonita, bem legal. E essa aula? Ainda tem mais oitenta caixas. Ai, Saulo, você vai abrir agora? Eu vou abrir agora. Só que pra vocês do YouTube, esse vídeo só vai sair no canal depois que a gente bater duzentos likes. Duzentos. Eu desafio vocês a baterem duzentos likes nesse vídeo. Depois que bater duzentos likes, eu vou postar o vídeo abrindo esses oitenta, essas oitenta caixas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho